Começou ontem à noite aqui em Novo Hamburgo o 21º Congresso Nacional das Guardas Municipais. O evento reúne profissionais de várias cidades e regiões do Brasil. Teve início ontem à noite o 21º Congresso Nacional dos Guardas Municipais. O evento que acontece na FENAC teve como tema de abertura a prevenção da violência nos municípios. Segundo o prefeito Tarcísio Zimmermann, o encontro serve como meio de divulgar a cidade de Novo Hamburgo para todo o país. A gente trazer aqui representantes de mais de 100 cidades para este Congresso é um bom meio de divulgação da nossa cidade. O Congresso, que teve sua primeira edição em Pelotas, comemora 21 anos e possui atrações como peças de teatro, palestras e debates. O evento tem como objetivo, além de expor trabalhos dos profissionais, buscar a padronização de toda a Guarda Municipal no país. E padronizar as Guardas Municipais do Iapoque ao Chuí. E isso vai ser muito benéfico num momento em que essas corporações crescem de forma assustadora no país. Todas as Guardas do Brasil, uma vez por ano, se reúnem em cada estado, onde cada guarda traz um pouquinho das suas atividades. Durante o Congresso, vão ser abordados assuntos como o Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania, que foi o tema da palestra ministrada pelo delegado Carlos Roberto Santana, hoje pela manhã. Eu vou abordar o Programa Estadual de Segurança Pública com Cidadania, que é um programa que foi criado esse ano, nos moldes do Pronace Nacional, mas com abrangência estadual, no sentido de fazer a interlocução com as prefeituras, com as demais secretarias do Governo do Estado, com o Governo Federal. Já são mais de 800 inscritos, mas segundo a administração do evento, são esperados entre 1.000 e 1.500 participantes, devido às inscrições que ocorrem durante a realização do Congresso. O encerramento do Congresso vai ocorrer amanhã, às 5 da tarde. Logo após o término oficial do evento, vai acontecer um baile de confraternização. Nesta sexta-feira, o evento inicia às 9 horas da manhã, com a palestra que vai abordar o case de Novo Hamburgo como guarda municipal.